quão forte é a Kratos. Nascido e criado nas fileiras dos violentos espartanos, Kratos se tornou um general respeitado em suas fileiras, mas teve que implorar ao deus da guerra, Ares, durante uma batalha com os bárbaros para evitar a derrota dos espartanos. Ares ouviu Kratos e amarrou um par de lâminas curvas e acorrentadas em seus antebraços para representar fisicamente a servidão de Kratos ao deus da guerra. Isso, no entanto, acabou quando Ares enganou Kratos para matar sua própria esposa e filha. Depois de ter as cinzas brancas de sua falecida família amarradas em sua pele, Kratos saiu em busca de vingança contra seu antigo mestre. Poder destrutivo, multiversal mas até nível de complexo de multiverso já foi dito pelo Criador que o universo do God of War é infinito Uranus na abertura God of War a ciência ondeu para ver que ele criou o universo e Cronos o tempo feito universal, mas para ambos tanto pelo lado do Uranus de criar um universo infinito e pelo Cronos de criar tempo para um universo infinito. Como você pode ver na introdução do jogo, os deuses primordiais forjaram o próprio universo, como já foi confirmado pelo próprio artista do SSM e a escritora Senior de Gov 2 e Ascension. Ambos dizem que os primordiais criaram o universo, em específico, na conversa com Ariel Lavrense que deixa as coisas ainda mais claras, já que ela diz que eles criaram as galáxias, o que por sinal é bem óbvio, já que na introdução é mostrado o Urano criando estrelas, nebulosas e etc enquanto ele cai. Kratos matou o Cronos. Cronos matou o Urano sendo assim por escala. Kratos já séria universal. Ele também matou Zeus com poder do medo, Zeus derrotou o Cronos. O caos é na verdade o reino primordial, o vazio que precedeu o universo e o próprio tempo. Exatamente o mesmo vazio que gerou os primordiais e acabou sendo conquistado e posto a ordem por Urano o primordial. Mais importante para isso em questão é Urano, o criador do cosmos e de todo o universo. Os quadrinhos de Gov do cânone principal, de Marv Wolfman, deixam isso mais claro, que Urano deu vida ao universo. Que Urano, como filho do caos, é o pai do universo. E que aqueles que nasceram de Urano têm o direito de governar tudo o que ele criou. O status de Urano como pai e criador do universo é extremamente relevante para o dimensionamento no universo do deus da guerra, porque Urano acabou sendo derrotado e derrubado por ninguém menos que o próprio Cronos, idêntico ao mito. Isso mesmo, existem várias fontes e declarações na série que Cronos derrotou e matou seu pai Urano e assumiu o controle do universo dele. Quando God of War Ascension estava sendo promovido, Santa Mônica criou várias timelines para recapitular tudo o que aconteceu na série e ligar tudo de volta com Ascension, e duas dessas timelines afirmaram que Cronos derrubou Urano. Note que essas declarações vieram do mesmo jogo em que Urano foi introduzido. Ainda em God of War II, Cor e Barlogue fez um documentário onde estabeleceram que Cronos lutou contra Urano, e o derrubou durante a batalha. E Cronos o derrotou. Os três principais deuses, que são Zeus Hades e Poseidon, não mostraram dificuldades em derrotar o Cronos, colocando eles acima dos primordiais e do próprio caos. A luta de Urano e Cronos foi dita pelo diretor ter sido de proporções cósmica. Derrotou Hércules, que segurou o pilar do mundo que sustentava a criação. Se fosse destruído faria um mundo grego voltar ao caos. Foi capaz com poder da esperança a dar golpes nos Zeus que poderia ferir a pena mesmo depois dela ter se tornado uma existência superior. Kratos fechando buracos na realidade com força bruta que ameaçam a existência individual dos reinos. Kratos tem um machado Leviathan que igual em poder a um Jonir do Thor, que tem poder para rachar a Yggdrasil. Existe o Poço Destino, onde tem realmente as infinitas linhas temporais, e em os nove reinos não ocupam todos os galhos da árvore. Eles pegam uma parcela dos próprios ramos da árvore, e existem muitos outros galhos ainda. Yggdrasil tem galhos se estendem ao infinito. A árvore Yggdrasil corta entre esses planos. Suas raízes existem em todos os nove reinos de uma só vez. Cada galho transcende o espaco e tempo de toda a criação. Kratos tem poder para rachar a Yggdrasil que tem infinitas linhas temporais e realidades e Kratos pode afetar a Yggdrasil até destruí-la. Cada fio da árvore do mundo transcende o tempo e o espaço, e há uma quantidade infinita de fios, velocidade, no mínimo infinita por se conseguir desviar da luz de Elios que cobriu todo o submundo que é um lugar infinito instantaneamente. Há imensurável por ser superior Zeus sendo que o mesmo era mais forte que Uranus e Cronos que podia se mover em lugares sem espaço e tempo resistência, multiversal até complexo multiversal poderes e habilidades características físicas sobre humanas, supersentidos, regeneração, pelo menos baixo médio, longevidade, imortalidade, tipos 1, 2, 3, 4 e 8. Não pode mais morrer enquanto existir esperança, manipulação energética, manipulação elementar, das variedades fogo, água, ar, gelo, eletricidade, luz e trevas, manipulação da força de vida, manipulação do tempo-espaço, manipulação do tamanho, manipulação sísmica, manipulação do clima e manipulação da alma, necromância, criação de ondas de choque, maldições, absorção de energia, reflexão de ataques, criação de pseudo-buracos negros, petrificação, resistência à petrificação, ilusões, manipulação mental e espiritual, criação de clones, absorção de poderes, imunidade à manipulação do destino, resistência, causal, criação de dimensões de bolso, evocação, telecinésia, anulação de barreiras e feitiços, levitação, combatente extremamente experiente e habilidoso, respirar debaixo da água, excelente em resolver enigmas, resistência à manipulação da morte gradual, resistência à manipulação do tempo-espaço, pode atingir seres intangíveis, invulnerabilidade, negação de durabilidade, magia ilimitada, via raiva dos deuses, resistência à manipulação da mente, imunidade à manipulação do medo.